E aí pessoal que assistem o meu canal, eu me chamo Klaus e sejam muito mais aqui, bem vindos para mais um vídeo E hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o primeiro episódio da nossa série de Minecraft Heróis, mano, exatamente Minecraft Heróis E hoje eu tô aqui de noite, né, que eu tava tentando começar a gravar um monte de episódios, que eu morri, morri lá dentro, não vamos nem lá dentro, né Vamos começar aqui do zero, e mano, é o seguinte, essa série que vai ser de Heróis, exatamente Heróis, então Flash, Superman, Vingadores e tudo mais Então vambora aqui começar, vamos já pegando aquela materia básica, mano, que a gente pega então no primeiro episódio Então vambora, moleque, vamos pegar aqui nossa madeirinha, mano, vamos pegar nossa madeirinha E opa, galera, eu queria perguntar pra vocês, mano, qual que é o herói favorito de vocês, mano, comenta aí, mano, meu herói favorito, é o Thor E de vocês, mano, comenta aí qual que é o herói favorito de vocês, pra eu tá sabendo e a gente tá interagindo bacana, beleza, mano Não tá quebrando aqui, quebrei bastante, peguei bastante madeira, peguei 5 madeirinhas, vamos comer até aqui E aqui tem bastante moda, parça, só dá um ligue aqui Ligue isso aqui, Crayfish, que da hora, mano Ó, tem bastante coisa aqui pra gente se vestir, pá, tem mais de backpacks, tem coisa de mochilinha Não problema nisso, mano, ó aí, tem um craft aqui, vamos ver, como faz a gente, nossa, vai ser complicado isso aqui, mano Whatever, véi, whatever Um dia a gente, um dia a gente irá fazer isso, pode crer Bem, eu vi que tinha uma caverna por algum lugar aqui, eu queria entrar lá, aqui, exatamente aqui, mano Podia ter Gamowbrite, mas não tem, mas tudo bem, véi Vamos fazer aqui nossa crafting table já, mano Isso aqui, boa Pega aqui, beleza Gravito, a gente pega do gravito e faz uma picareta de madeira Opa, com essa ali pedra A gente pega aqui umas pedrinhas Boa, boa Faz uma picareta de pedra Fechou, moleque, fechou Boa Deixa eu ver se tem carvão por aqui, tem, só pra vocês enxergarem o que tá acontecendo Se não ficar ruim vocês enxergarem, vocês vão querer matar eu, véi Então vambora, mano Vou pegar aqui Boa Vamos pra essa Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, boa Temos umas tochinhas, pra vocês verem o que tá acontecendo Beleza, agora vocês devem estar vendo bem melhor Galera, é o seguinte, mano, esse monte de pegue aqui é muito difícil mesmo Muito, 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 muito difícil Então vai ser bem difícil de fazer os heróis, mano Provavelmente os primeiros heróis são para o episódio 5, 6, véi Que bagulho aqui é bruto, tio Na moral, é difícil de fazer algum herói, parça Deixa eu tô quebrando aqui Nossa, tem muito carvão, velho Tem muito carvão Vamos pegar todos os carvões aqui Vamos pegar todos os carvões Carvãozitos Peguei todinhos, beleza Aqui não precisa de iluminação, mas aqui pra frente precisa, né A gente vai precisar ir iluminando conforme a gente anda, véi Então vamos iluminando aqui Boa Boa, boa, boa Vai iluminando E quem sabe quando a gente ficar forte a gente volta numa dungeon lá Que eu acabei entrando, acabei morrendo, né Bem triste, mas tudo bem Ah, não teve no bicho até agora Muito bem, já achamos o ferrinho, mano O ferrinho é muito bom Pra início de série, muito, 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 muito importante É muito bom Vamos pegar mais uns carvõezinhos aqui que a gente tá sem um pouco, mano Véi, nessa série aqui a gente não precisa poupar nada não A gente precisa de bastante coisa que os heróis aqui são caros de fazer, parça Então vamos embora aqui Pegar tudo que a gente pode Mais aqui, mais aqui Peguei Beleza Opa, aqui tem mais, não sabia, quebrei sem querer Vamos pegar mais tudinho que tem aqui Tudinho, 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 tudinho Pegando, pegando, pegando tudinho Nossa, ali tem mais ferro, véi Vambora Que parece que foi uma mina boa, mano Tem bastante ferro Então vamos pegar aqui tudo que a gente tem nessa caverninha Aqui, normal Vamos pegar tudinho, cara Beleza, mano Galera, é o seguinte, mano A gente vai até ter A gente vai tá tentando montar os heróis, mano Que é uma coisa difícil Já já vou mostrar pra vocês o que eu acho das coisas aqui Deixa eu só subir aqui Não, que grama, véi Então, vou mostrar aqui pra vocês como é que é Seguinte, eu apertei o S que é o B Beleza, vamos colocar aqui Arroba Heroes Olha isso aqui, mano É difícil, tipo Tirando a Switch Fabricator Que é mais facinho, tá ligado Tem Outros heróis De outros mods Então Vai ser complicado Tem um bagulho de fazer Que é tipo só do Batman, sabe E daí a gente vai ter que precisar Aqui, ó Não, é o Hero Maker Olha isso aqui, parça Olha isso aqui, mano Hero Reactor Safira Hightech Só que, só que, só que Titanium Eletronics Tá, precisa fazer um monte de coisa, mano Um monte, monte, monte de coisa Eu não sei que mods aqui, véi Mas por enquanto a gente pode fazer esses basiquinhos aqui Que é do Switch Fabricator A gente vai precisar de bloco de Iron Stone Stone E do Tridium Então talvez não seja tão difícil Por causa desse primeiro mod Mas por causa do segundinho, mano É impossivitos Quase Tá Essa caverna aqui acabou por ser bem sequinha Na verdade Vamos só ver por aqui se tem alguma coisa Se não tiver a gente já vai saindo A gente já vai saindo dessa caverna Tentei explorar mais coisas E caímos aqui fora já Beleza, já tá amanhecendo ali, ó Um solzão bonito Então Tinha uma caverna aqui perto também Desse Dessa dungeon Que eu vou explorar É Enquanto eu tentei gravar duas vezes pro meu episódio Mas fali Porque eu morri Então Eixo Então vamos entrar aqui dentro Entrar aqui fora Entrar lá fora É complicado, né? Mas tudo bem Vamos entrar aqui nessa caverna E ver o que a gente tem aqui Pra Que a caverna tem pra nos oferecer Eu não sei que minério é esse aqui Vamos pegar Não sei o que ele faz Vamos pegar ele A gente já viu o nome dele, mano Vamos ver aqui Vamos quebrar tudo que tem Beleza O nome dele é Limonite Vamos ver o que dá pra fazer aqui com limonite Limonite Beleza Acho que nada Mas tudo bem Ou algumas coisas É que faz tempo que eu não jogo esses matchpacks de herói, galera Então eu não lembro mais pra que serve cada minério Pra que serve essas coisas, entendeu? Mas se vocês saberem, mano Comenta aí que é muito importante Beleza Bom Aqui tem uma conexão com aquela caverna que eu tava Pelo visto Não sei Aqui tem mais limonite Então vamos pegar esses limonitinho Se não me engano Se pá limonite é pra fazer alguma coisa do Lanterna Verde, mano Tem alguma coisa na minha cabeça que é pra fazer alguma coisa do Lanterna Verde Não tenho certeza Mas talvez seja O que tem isso aqui? Tá, nada, velho Tá, tá A gente tá numa situação não tão boa Que a gente encontrou ferro lá na primeira caverna Mas essa daqui não tá tendo muita coisa E tá ruim, mano Tá ruim Essa caverna aqui não tem nada Vou pegar ferro aqui que a gente achou Beleza Ferro a gente pega Ferro é muito útil, mano Eu poderia fazer um funferro e descer lá Daquele lugar Que já tá um pouco explorado O que vocês acham? E vai lá Que lá tem alguma coisa, mano A gente pega uns funferrinhos aqui Nem se não for um funferro, mano Pelo menos uma armadura Melhorzinha que a nossa E exatamente, velho Se a gente Aqui é onde a camada a gente tava Beleza São conectadas Que legal Não sabia disso não Ok Vamos voltar E ver se tem Que tinha um outro lado lá Então a gente vai pelo outro lado Vamos agora pra esse lado aqui Vambora Vambora, vambora Se vocês não tão enxergando Não me perdoem Mas já vocês enxergam Oh boy Tem alguma coisa Tem alguma estrutura lá embaixo Então a gente vai lá ver Pegar essa aqui Que, 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 que Beleza Fizemos 32 tochas Muita coisa Caiu aqui Mano Dito e feito Achamos a estrutura No qual eu falei pra vocês E eu sei que mais pra frente Vai ter uns esqueletos muito bravos Então vamos já Dar uma calibrada aqui E vai faltar coisa, mano Vai faltar madeira Não tô acreditando Bom Se não me engano Vai ter madeira Pra morar daqui, parça Então a gente já vai explorando aqui Que eu sei que tem madeira Vai ter, pelo menos Nasceu um esqueletão Que computadão Vou matar ele Vou matar ele Matei Boa Boa, boa Aqui a coragem de tempo Que eu tinha falado pra vocês Complicado, mano Complicado demais Ai, eu não devia ter gastado com madeira Me diga Isso daqui é bloco Não é slab É slab Ui Ali tá Esqueletos que eu falei pra vocês Que são Brabos Vamos entrar aqui Na Na Primeiro cômodo Eu consegui queimar Ai, meu Deus Não tem não O que tem nesse segundo aqui Nada, velho Preciso de um Fornalha Só que isso aqui é aberto Então eu vou pegar a fornalha Daqui Pega Peguei Eu vou pra cá Veio, boa O que a gente vai fazer? Passar a fornalha Daqui pra cá, mano A gente tá sem título Então a gente não vai ter espada Isso é muito ruim, mano A gente não ter espada É muito ruim A gente não ter espada É muito, 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 muito Muito ruim Mas aqui sim Não tem meus Um Então sim Uh, desceu Oh, meu God Meu God Meu God Tá, tampamos aqui Tão pelo menos um pouco seguro Ah, velho Se eu tivesse mais um, mano Mais um Que isso Beleza Tão vivo, mano Por um pouco Vocês viram A potência daquele tiro, mano Meu Deus do céu, velho Eu não acredito que eu não trouxe bloco Não Sem bloco, velho Sem bloco Mano Tô muito em perigo Tô muito em perigo Esse fogo aqui do que É slab Não é slab É bloco Meu Deus, é madeira Meu Deus, é madeira, velho É madeira Eu não acredito Boa, mano Então já vamos que fazer Que espada, mano Espada pra gente Beleza Boa Agora a gente já tá equipado Pra porra A gente ainda não tá totalmente equipado A gente ainda com certeza Não tá totalmente equipado Então Agora a gente tem Espada A porra Dessa porra A gente já tem espadinha, mano Vamos esperar aqui o que vem Beleza Faz aqui Uma botinha Olha se esses barulhos aqui Tá Tá Tem isso, viu, mano Beleza Tão vazelando Nós, velho Ó Ó Ó Ó Beleza, mano Acho que ele não vai se Aproximar dessa região E eu sei que tem alguma coisa Lá pra baixo Meu Deus, acertei Acertei bem na hora, assim Vamos já fazer uma Uma Careta boa Tá ligado, né Vai que Pequente Precisa quebrar uma coisa boa Embaixo Vamos dar uma iluminada Por aqui Aqui embaixo Parece ter coisa, mano Aqui embaixo Parece ser produto Não sei Eu não vi ali embaixo É, mas a gente já Já vai lá Só fecha essa porta Aqui, mano Tá irritando, velho Só aproveitar e diminuir O sono Manicristo Nossa senhora, mano Esse bicho ali Acabou, acabou Beleza Mano A gente vai poder fazer Acho que o peitoral, mano A gente vai poder fazer o peitoral E cipar um capacete Não sei se vai dar tudo, não A gente tem 3 mais 8 Não, a gente não vai poder Fazer um capacete, não A gente pode fazer Tipo, peitoral Ou um capacete Já Guardar esses ferros, mano Acho que eu já vou fazer Um capacete Que daí a gente já vai lá Rapidão Do que ter que esperar Tudo, tudo aqui Depois a gente volta aqui E catar o resto Então vamos embora aqui Fazer um capacetinho Beleza Estamos meio mais forte já Já vamos descendo Vamos fazer um negócio Bonitinho pra descer Porque eu sinto Que eu vou morrer Então vou ter que Voltar aqui depois Então já vamos fazer Um bobo daqui mais fácil Boa Achei que é tombosa Aqui Quase surtei aqui agora Bem, tá suave Tá Aqui tem um spawner Estou spawnando Esqueletinho Ali com espada Aqui tem esqueletinho De arco Arco morre Arco não é legal Esqueletinho de arco Oh my god Você tem que Derrubamos ele Vem Vem Beleza Tá complicado aqui, galera A batalha tá doida Vem Vem Beleza Aqui Por que Por que ali em cima Tem gelo Quebrei Vem Esqueletinhos Pode vir Vem Matei Boa 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 Tem umas portas Ferro Iluminando Andando iluminando O que é isso, velho É um labirinto Não tenho Entender Isso É mago Beleza Matamos Ah não Acertou Vai 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 Caraca Que difícil Matar ele, velho Meu Deus Meu Deus do céu Pera Volta Ali tem dois Os que atiram Meu Deus Que perigo, velho Que perigo Que perigo Por aqui Uou Ui Vem Beleza Mano Tá Tá difícil Vem Tem outro Dorco lá Tem outro Dorco por lá Meu Deus Ui Vem Duc 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 Olha que o dano encantado Olha que o dano encantado Olha que o dano encantado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ui Batei Beleza Ele dropeu isso Melada pra gente Meu Deus Rai aqui não vai ser muito bacana Então vamos descer normal Que isso Eu não sei qual é a arma daquele ali Mas acho que é de longe Que isso 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 Não 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 Para Não Vamos embora Essa danja aqui é muito grande Essa danja aqui é muito grande A gente não vai conseguir nada Tenta subir aqui Sem alguma coisa fugir na minha cabeça Vamos com cuidado Ai Eu não acredito Vou sair daqui agora Vem agora Vou sair daqui E agora Pra eu sair daqui Tem muito que ir pra lá Ah só pra eu querer Ah só pra eu querer Vem Vem Aí abriu Hum Acho que só se eu cavar pra cima Eu já saio daqui Eu sinto que eu não devia ter cavado pra cá Tá Cabei Tá ok Tá ok O que que tem por aqui? Eu preciso adivinhar por onde que eu entrei Aqui Foi por aqui que eu entrei Já vamos entrando Já vamos saindo daqui Foi legal a estadia aqui Minha galera Mas eu não vou ficar mais Obrigado Vamos saindo Não acredito Ai meu Deus Ai meu Deus Tapei Beleza Vamos saindo daqui Tá tudo tranquilo Vamos ver ali o céu Tá tudo bem A gente não precisa ficar ali na porrada com o esqueleto Vamos sair por aqui Beleza Belezura Beleza Belezura Mano Tá tudo bem aqui fora Aqui fora já é bem melhor que lá Porque vocês viram que lá a coisa tava tensa Aqui fora tá tranquilinho Aqui que bonitinho Não tem lá Uma ravininha Vamos para a ravina Que aquilo lá mano já deu Aqui acho que lá é o que? Será que melhor que a gente precisa? Mano Já vamos pular aqui direto E já é mano Opa Beleza Vamos pegar aqui os minérios Que aqui tem minérios Aqui tem muitos minérios Aqui tem muitos minérios Muitos minérios Vamos pegar aqui tudo Tem só que eu deixei ferro lá Esqueci de pegar meus ferros de lá Deixei ferro lá Mas pra lá eu não volto por enquanto Por enquanto é bom a gente esquecer aquele lugar Vamos fingir que nunca existiu aquele lugar Porque mano Vocês viram como foi difícil Ficar naquele lugar Vocês viram o que nos espera aqui nesse modpack Vocês viram que não é fácil Vocês viram o tanto de coisa que tem lá Eu quase morri diversas vezes lá dentro Só saí vivo porque Não sei porque também Não sei como a gente saiu vivo na verdade Então mano Seja tão ligado Que vai ser bem difícil essa série Então já vai deixando Seu super hiper mega like Que mano Vai ser muito doido A gente vai ter muito herói aqui A gente vai fazer bastante coisa E esse silicone Não sei o que eu faço com o silicone Mas O episódio de hoje vai ficando por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vai deixando aqui Seu super hiper mega like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me siga em todas as sociais Facebook Se inscreve no canal Ativa o sininho E é isso Valeu Falou E tchau Fui